Olha só, nós estamos aqui mais uma vez na amostra de decoração da The Angeles Mag Store, a Celebra. E hoje com a Daniela Amaral, que fez essa suíte contemplativa. Um luxo mesmo, né? Tá olhando essa cama aqui com essa TV, esse painel. Eu me senti em casa. A minha casa não é assim, mas que coisa gostosa, aconchegante. Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Dani, me fala disso, porque o que é que tem essa atmosfera que a pessoa se sente bem, tranquila? É a luz? São os tons? O que é isso? Os tons fazem parte, né? Principalmente a iluminação, porque a iluminação não pode ser agressiva, né? Ela tem que estar suave. Isso. Principalmente uma suíte, né? Lógico, tem a posição da luz de leitura e luz que abrange, uma luz que expanda. Mas também as peças de iluminação são como uma joia, né? São os tons delas, você vê que estão cromados, as umas folhas de ouro. E o design das peças com cristais também valoriza o ambiente. Porque é suave, é gostoso, é tranquilo. Não sei, as palavras que definem é isso, né? É, mas é a parte dessa tranquilidade que a iluminação, que ela tem, que não tem que estar berrando, não tem que estar gritante, né? Não tem que ser branca e exagerada, né? É, por causa que é uma suíte. Lógico, cada ambiente, cada compartimento exige um tipo de iluminação. Então, esse no caso aqui é pontual, é esse. Mas engraçado como passa isso, né? Isso. Porque você pensou em tudo isso. Eu não sabia, não tinha a menor ideia, mas quando você entra aqui tem uma atmosfera tranquila. Essa parede parece que é um cimentício, que também é uma coisa... É uma coisa, assim, mais atual, né? Que ela vem em cimento queimado. Mas é tranquilo, é tão bom. Isso, mas a gente joga ele pra ele disputar e ele harmonizar com o restante do ambiente, né? Falando em harmonizar, você tem objetos muito diferentes aqui. Tem, diferenciados. Fala um pouquinho disso. Porque tem metais envelhecidos, tem cobre que eu amo, tem uma mistura muito grande, mas só quando você observa, que você vê que são peças bem diferentes. Diferenciadas. Porque elas não gritam. Como é que faz esse equilíbrio? Na verdade, eu gosto bastante desse conceito, né? Dessa mistura. Eu gosto de usar o metal, o cromado, o bronze, né? Você vê que as peças são totalmente... os tons são diferentes, mas eles se conversam, né? Essa amizade que tem ele e ele fizer essa união. A harmonia. O preto, eu acho que ele, querendo ou não, ele é... ele precisa de cor, ele é neutro, ele forma-se neutro, dependendo da nossa colocação, né? Mas é uma peça também mais clean, perto de uma parte mais fumante, mais clássica. Isso vai dando equilíbrio? Vai, vai montando. Na hora que a gente... lógico, você vê que tem uma peça berrante, a gente já tira. Então, na hora de finalizar o ambiente, eu vou... coloco aqui, tiro, ponho... Vai equilibrando. É, vou tentando fazer esse equilíbrio pra daí ser aconchego. Eu amei também esse detalhe ali, como se fosse um closet aberto, aí essa bancada que termina a cama, mas ela segue, vai pra esse espaço que a gente está inteiro. É, a amplitude toda do quarto, né? Porque nós estamos aqui hoje, querendo ou não, mas dá em torno de uns 45 metros quadrados, né? Consegui aí desejar uma cozinha, né? Uma copa, na verdade, não chega a ser uma cozinha. Sim. E uma sala de banho, um camarim. Essa amplitude aqui, que trabalhando com as peças pedra e porcelanato, eles também têm umas tonalhadas diferentes, mas ela... Ah, isso aqui é porcelanato? Isso é um porcelanato, uma peça inteira de 1,20m por 60, e em cima é um mármore, né? Então, pra fazer essa bancada. É, todo mundo vem e pergunta, ah, é um papel de parede, é um... Eu, pra mim, é pedra. É uma pedra. Porque, como em cima, você vê que é pedra, debaixo engana. É, você acredita que é, mas você pode trabalhar com uma peça num valor mais agregado e trabalhar com uma peça diferenciada. Aproveitando que a gente está aqui, eu adorei essa luminária. Isso. E aí, do outro lado, é uma que não tem nada a ver com isso aqui. Eu não preciso estar com essa simetria, né? Eu tento ver que nem os meus criados estão no mesmo estilo, mas eles estão com o tamanho diferenciado. É que o que eu estou evidenciando isso é porque é uma mistura muito grande, mas só quando você se atém aos detalhes. Porque não agride os olhos. E, normalmente, uma mistura muito grande, ela choca. Quando a coisa passa a desperceber e está gostosa... É porque atingiu o objetivo. O objetivo é esse. E me fala uma coisa, tudo que tem aqui é da De Angelis? Tudo. Salvo, assim, a pedra, que eu não trabalho, mas... Todos os produtos que ela está na loja, tudo é dela. E me fala uma coisa, você viaja bastante, conhece várias feiras, amostras de decoração no Brasil inteiro. Me fala um pouquinho, como é que você, como profissional, vê esse espaço aqui, todos os espaços, digamos assim, a amostra como um todo? Olha, foi bem gratificante, está sendo gratificante a gente trabalhar aqui. Porque o nível está elevado, a gente não perde, nem eu, nem os outros profissionais, e nada em outras regiões. E essas amostras, é importante para vocês, porque você pode pôr a tua criatividade, porque de repente você vai fazer uma switch para mim, aí eu vou dizer algumas coisas que eu gosto, que eu não gosto. Mas você vai equilibrar isso. Isso. Uma amostra serve para mostrar a sua criatividade. Para mostrar o meu gosto, a minha cara, na verdade. O teu talento, o que você consegue fazer. Qual é o meu conceito também? Lógico, teve o tema. Em cima do tema, nós criamos isso, né? E com os objetos que estavam disponíveis para nós e fora, tipo assim, o tema também teria que estar usando uma peça da Deandre, criada pela fábrica, né? Que seria o sofá, às vezes é a cama, a cabeceira. Então eu consegui utilizar isso, criando essa suíte. E isso eram algumas obrigações que você tinha que incorporar? Isso, isso teria que estar incorporando, então isso foi criado. Aí como o tema era essa suíte contemplativa, eu tentei minimizar os espaços, mas criando que conseguissem morar, pelo menos uma semana que eu pensei, tranquilo mora. Eu morava bem mais que uma semana que eu morava. Obrigada. Jesus tem tudo que você precisa. Tem uma copa, tem uma sala de banho, uma cama maravilhosa, tem um estofado, televisão, tem tudo que uma pessoa precisa. Isso assim, mínimo, o básico, o necessário, tem. O básico com gosto, né? Isso, na verdade foi criar uma coisa mais funcional, mais real, entendeu? Porque se a pessoa precisar, ela pode fazer isso para ela viver diariamente. Muito bem, você vai ficar com mais algumas imagens. Esse é o espaço da Daniela Amaral, aqui nessa mostra de decoração, que é a Celebra, que está em cartaz até o final do ano. Fica o nosso convite para você vir conhecer este espaço e todos os outros que compõem, no total, são 15 profissionais participando. Daniela, obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigada, obrigada a vocês também. Obrigada. 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 De Angelis Mag Store. Abra sua casa para a felicidade. Cascavel.